Não há quem te conheça tanto Do teu sincero coração Encontrarás em sua presença a solução Não há milagre extremamente grande para Deus Em sua palavra encontra-se o poder Ele tem a decisão de proclamar sua bênção E declarar diante das provas vencedor Descansa, porque o poderoso lutará por ti Exércitos virão, mas a ti não chegarão Não, 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 descansa Porque a mão do meu Senhor te ajudará Não olhes para trás E nos braços do grande Rei Descansarás Não há milagre extremamente grande para Deus E em sua palavra encontra-se o poder Ele tem a decisão de proclamar sua bênção E declarar diante das provas vencedor Descansa, porque o poderoso lutará por ti Exércitos virão, mas a ti não chegarão Não, 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 descansa Porque a mão do meu Senhor te ajudará Não olhes para trás E nos braços do grande Rei Descansarás Na luta só não te deixará E em suas mãos Deus te guardará É só clamares com fé Que te responderão Descansa, porque o poderoso lutará por ti Exércitos virão Exércitos virão, mas a ti não chegarão Não, 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 descansa Porque a mão do meu Senhor te ajudará Não olhes para trás E nos braços do grande Rei Descansarás Ele luta por ti E nos braços do grande Rei Descansarás E nos braços do grande Rei E nos braços do grande Rei E nosamos Obrigado.